Boa tarde galera, estamos na área com os donos da Bola Paraná para todo o estado e você não perca tempo, acesse as nossas páginas no Facebook, os donos da Bola PR Band Paraná e também siga a nossa página no Instagram para poder acompanhar a todo o nosso conteúdo. Vamos dar a largada no programa de hoje falando de Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Iago vai soltar e o Peters vai liberar aqui na tela imagens da classificação Coxa Branca no tempo normal, o empate por 2 a 2 com o São Caetano, jogo disputado na Rua Javari em São Paulo. Olha a bobeira do zagueirão, eu vou ter falado, essa zagueirada do Coxa nessa Copa São Paulo tem dado cada bobeira que eu vou ter que contar, viu? Que resenha é essa papai? Mais atenção, mais foco, mais concentração, o São Caetano chegou a virar o marcador em outra bobeira da defesa Coxa Branca, mas aí o Coritiba conseguiu um empate numa bobeira da defesa do São Caetano. Foi tomar lá da cá, 2 a 2 no tempo normal e aí a decisão da vaga para as oitavas de final da Copa São Paulo foi para os tiros livres, aí o jogador do São Caetano mandou na trave e o Coritiba garantiu a sua classificação. Está classificado o time albiverde comandado pelo técnico Mozart e vai enfrentar amanhã às 7h30 da noite a equipe do Vasco da Gama, jogo válido pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu vou ficar por aqui mesmo que eu vou continuar falando de Coritiba e eu vou pedir agora para o Peters liberar aqui na tela para a gente um zagueiro revelado nas categorias de base do Coritiba e que promete ser uma das esperanças do Verdão para 2019. Giovanni! É importante para a gente já estar se ambientando com os atletas novos, já vai pegando entrosamento, uma intimidade e isso só fortalece o grupo. E a gente precisa dessa união para os jogos e isso vai fazer diferença. Esse menino tem qualidade, tem qualidade esse menino Giovanni, a gente espera que tenha espaço, que ganhe oportunidade, que tenha sequência com a camisa do Coritiba, porque vai longe e será um zagueirão, eu tenho certeza disso. Falando do Paranaclube agora, o tricolor da Vila Capanema acabou se desfazendo do goleiro Richard, negociado com o Ceará, mas garante a segurança na sua meta através deste aqui, muito bem identificado com a camisa do tricolor. Realmente estou muito feliz, estou honrado com esse reconhecimento, valorização do clube também, em ter interesse de novo em mais dois anos aí do meu trabalho. Como já falei para todos aí, tenho um carinho muito grande por esse clube, fui formado aqui, tenho amor e respeito por esse clube. Quando teve interesse da parte do clube, eu acho que foi uma mão de via dupla, né? Tanto o clube como eu também queria ficar, eu acho que temos todos aí para fazer um grande ano aí e ter esse ano aí um pouco mais feliz. Eu fiquei de 2005 a 2013, então já tenho quase que mais de 10 anos aí, quase 10 anos aí numa história bonita aí com o clube, né? Então é um clube que eu amo, um clube que eu tenho um respeito grandioso, assim, sabe, pelo clube. E a minha ideia era permanecer, né? Eu acho que eu tenho um ciclo para fechar aqui, também de grandes vitórias, de grandes conquistas aí, espero que esse ano seja um ano de afirmação para nós. O Thiago Rodrigues é um baita de um goleiro, revelado nas categorias de base do Paranaclube. A saída dele do tricolor fez muito bem a ele, amadureceu, ganhou bagagem, voltou e voltou mostrando muita segurança com a camisa do tricolor. Já no ano passado, vinha jogando bem, eu cobrei muito, vocês devem lembrar, a titularidade do Thiago Rodrigues, que acabou por uma opção do treinador, indo para o banco de reserva, cedendo o lugar para o Richard. O Richard é um baita goleiro, todo mundo sabe disso, ajudou muito o Paranaclube, mas o momento do Thiago Rodrigues era muito bom e injustamente ele foi parar no banco de reservas. Agora, com a negociação do Richard com o Ceará, o Thiago Rodrigues volta a ter espaço na meta paranista. O Londrina segue se preparando para a disputa do Campeonato Paranaense, mas também está pensando no restante da temporada, onde terá principalmente a Série B do Campeonato Brasileiro. E nós vamos trazer mais uma vez aqui o diretor de futebol do Tubarão, Ocimar Batista Bolicenho, falando deste sucesso que é a parceria do Tubarão com grandes clubes do futebol brasileiro. É dois casos, né? Um caso específico do Augusto e do Júnior Ramos também, né? Que é um jogador do Bahia, que se aprovar aqui, vai ter o contrato estendido e vai ficar uma parceria entre Londrina e Bahia, assim como o Augusto vai ficar uma parceria entre Londrina e Palmeiras. É uma forma nova de fazer, que a gente achou interessante e que a gente consegue, na verdade, embutir no nosso orçamento. É, sem dúvida. O Palmeiras já vem uma parceria aí longa, né? Como o Fluminense também, o próprio Atlético Mineiro tem nos ajudado bastante. Enfim, graças a Deus o nosso relacionamento tem aberto muito apoio. Tá aí, o Ocimar citando, né? O jogador Augusto numa parceria com o Palmeiras, também o Júnior Ramos, outra parceria desta feita com o Bahia. Isto é o fruto que o Ocimar Batista Bolicenho está colhendo, né? Porque fez bons trabalhos, eu diria até grandes trabalhos por onde ele passou, trabalhando como supervisor, como diretor de futebol, como executivo, fez amizades, deixou portas abertas e hoje este fruto está sendo colhido com esta parceria que o Londrina faz com os mais diversos clubes do futebol brasileiro. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais. Não saiam daí! Voltamos! Para falarmos um pouquinho mais de Paraná Clube, tricolor da Vila, que vai estrear oficialmente na temporada, no domingo, na Vila Capanema, contra o Operário Ferroviário. Paraná segue se reforçando, apresentando as suas contratações e mais uma delas vem aqui para a tela agora, o lateral direito, o Sueliton. Foi uma satisfação poder vir para essa equipe, que tem uma grande história no futebol brasileiro. Então a gente vem para uma equipe para poder, ainda mais, se realizar e poder construir uma grande história. Então a gente tem sempre primordial aquilo que a gente vai realizar no dia a dia. Então o primeiro primordial para a gente é o Campeonato Estadual e em seguida a Copa do Brasil, para aí sim depois a gente pensar na Série B e todos com o intuito grande, com o intuito de fazer grandes campeonatos e junto aí fazer história aqui no Paraná. Então a pré-temporada é uma base para a estrutura de qualquer situação, de qualquer conceito. Então hoje a estrutura de um jogador de futebol para ele fazer bem, no decorrer do ano, desempenhar bem um papel, a pré-temporada é de uma importância incrível. Então o Paraná está de parabéns com tudo que vem, com toda estrutura que tem aqui no seu centro de treinamento, com a fisiologia, com a fisioterapia, com toda a parte, no todo. Então a gente é privilegiado e a gente se sente muito feliz e honrado em poder estar desfrutando de tudo isso. Sueliton é bom lateral, passou pelo Atlético, todo mundo deve lembrar, 2014 foi uma boa passagem pelo Atlético do Sueliton, estava no Criciúma, vinha se destacando no Tigre Catarinense, agora ganha uma oportunidade no Paraná Clube e a gente torce para que ele reedite as suas melhores temporadas agora com a camisa do Tricolor. Deixar de pagar aluguel e construir a casa própria é o sonho de todas as pessoas. Principalmente para quem já formou uma família e está pagando aluguel. Todo mês tem que ir lá e pagar, não é mesmo? Gente, a construtora Casa Rápida tem a solução para você sair do aluguel e pagar o que é seu. E com essas ofertas só não constrói quem não quer. Casa em alvenaria, com edícula e piscina, só R$ 94.900. O preço é muito bom, R$ 94.900. E para quem necessita de uma casa maior, tem sobrado com 3 quartos por apenas R$ 99.450. Em alvenaria, é muito barato mesmo. A construtora Casa Rápida está há 27 anos construindo casas, sobrados e chalés. Tem vários financiamentos e aceita carro ou moto como parte do pagamento. São três unidades de atendimento. No Capão Razo, o telefone é o 3010-1900. Em Santa Felicidade, 3503-4171. E no Pinheirinho, 3327-1928. Construtora Casa Rápida. Vamos voltar a falar um pouquinho mais de Coritiba. O ex-presidente Wilson Ribeiro de Andrade, o VRA, pede união no Coritiba. Um dos aspectos que eu vejo pessoalmente e tenho acompanhado ao longo da história do Curitiba, o Curitiba sempre teve sucesso quando estava unido. E as grandes dificuldades do clube aconteceram quando houve desunião. A grande dificuldade do Curitiba sempre foi o caminho da desunião. Pessoalmente, eu entendo, defendo e trabalho muito para que o Curitiba tenha uma união muito grande entre todos os segmentos ideológicos, porque todos nós temos amor e paixão pelo clube. Essa paixão que nos envolve. Esse amor. Essa tranquilidade de saber que hoje estamos passando uma pequena dificuldade. mas que a grandeza da sua torcida, o amor da sua torcida, a paixão da sua torcida, trará esse clube de novo às grandes competições, porque o Curitiba é uma grande instituição. Não escondi de ninguém a admiração que eu tenho pelo Wilson Ribeiro de Andrade, porque além de um sujeito extraordinário, foi um grande presidente no Curitiba, saiu da forma errada, não foi reconhecido, não foi valorizado e agora ele está voltando ao Curitiba para ser colaborador na gestão do Samir Namur. Vai buscar novas parcerias, vai buscar novas receitas para o Verdão e as palavras dele foram extremamente pertinentes. É hora de união no Curitiba, é uma nova temporada, é um novo trabalho, o objetivo é a volta à primeira divisão e todos os setores do clube devem estar em paz, harmonia e acima de tudo, unidos. Falando do Atlético agora que se reapresentou ontem no CT do Caju, início dos trabalhos para a temporada de 2019, nós vamos acompanhar aqui agora com o Peters, o Léo Pereira e o Bruno Guimarães. Para todo mundo acredito que tenha sido umas férias bem proveitosas e a gente não vê logo a hora de voltar e poder retornar aos trabalhos e logo poder atuar também. É um ano de muitas decisões e um ano de muitas conquistas e vitórias, acredito que tem muito trabalho pela frente a ser realizado e vamos mudar o nosso melhor para que seja um 2019 ainda melhor que 2018. É bom botar a resenha em dia, como a gente falou, as férias é bom, mas chega um tempo que como está acostumado a jogar bola todos os dias, já dá vontade de voltar e que bom que voltou. A explicativa boa, principalmente pelo que a gente veio fazendo, fez no ano passado. Tá aí então, Léo Pereira e Bruno Guimarães, é claro que o Atlético nesse início de temporada vai apostar na base forte que terminou 2018, os reforços estão chegando aos poucos, né? Marco Rubem, o Léo Cittadini, que a gente já havia também destacado aqui, o Tomás Andrade finalmente acertou a sua vida com o Atlético e aos poucos o técnico Tiago Nunes vai ganhando novas opções. Iago, libera aí para o Peter soltar imagens dos trabalhos atleticanos no CT do Caju. Rapaziada, pegando firme e forte, a gente sabe que esses primeiros dias são realizadas baterias de exames médicos, exames físicos, a rapaziada tem que se recondicionar, que volta todo mundo meio gordinho das férias, né? É aquele período onde o jogador aproveita mesmo e tem que aproveitar porque a temporada é desgastante e será ainda mais desgastante porque o Atlético terá um calendário cheio, um calendário pesado com decisão da Recopa, com decisão da Copa Suruga, com Libertadores da América, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A gente não coloca na conta o Campeonato Paranaense porque este será disputado pela equipe de aspirantes comandada pelo professor Rafael Guanes. Agora vamos lá para a redação da Band Paranal, onde está posicionado o Douglas Santucci, ele vem aí com o Band Cidade, primeira edição. Valeu galera, boa tarde a todos e tamo junto!